Muito bem, hoje eu vou mostrar pra vocês como o mashup mais viral que eu já fiz até hoje foi feito, que é o de Marília Mendonça com a Igara Feeling, que tem mais de 1 milhão de visualizações no TikTok e mais de 13 mil vídeos usados, então deu muito certo assim. E eu me lembro que na época quando eu fiz foi tipo, sei lá, 5 minutos, foi muito rápido. E aí vocês vão ver agora que realmente é muito, muito, muito simples. Ó, eu já deixei separado o instrumental e a voz, aí o que a gente faz? A gente arrasta os dois aqui pro programa e tem que arrumar o BPM, porque eles têm BPMs diferentes. Esse aqui tá em 128, né, que é o I Got a Feeling. E o de, o da Marília Mendonça é 140. Aí a gente arruma o BPM pra deixar eles na mesma velocidade, vai, digamos. Que daí as músicas conseguem encaixar uma na outra certinho. Aí se não me engano a voz começa aqui, ó. Isso. Aí o que a gente faz? A gente tira a parte que não vai usar, exclui aqui. E pronto, o mashup tá feito. É literalmente só isso, só. Aí agora é só ajustar um pouquinho aqui pra deixar bem encaixado. E agora é falar a famosa frase, né? Lá quando eu mandei pra Manoela, que é Manoela do céu. Olha o quanto que eu fiz aqui. Sem amor com bolso cheio de onça Como é que dança Vou cantar sofrência igual Marília Mendonça Não sabe se dançar Já já se cansa